Mais um jogo do Grêmio chegando e agora aqui no Portal do Grêmio a gente fala sobre tudo o que você precisa saber nesse jogo, nessa partida entre Grêmio e Avenida. Mais um jogo válido pelo Campeonato Gaúcho e a gente convida já a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários o seu palpite para esse jogo que a gente quer saber. Grêmio segue invicto, não só invicto como 100% no Gauchão e na temporada, se a gente contar também a Recopa contra o São Luís, o primeiro jogo do ano. E agora a gente se prepara para mais uma partida nesse 2023 que começa e teve o Grêmio na última partida com um resultado um pouco tenso contra o Juventude, abriu 3x0, acabou sofrendo dois gols e agora o Tricolor se prepara para enfrentar o Avenida. Agora nesse vídeo a gente vai te trazer todos os detalhes, as escalações também, a arbitragem, transmissão desse jogo para você ficar por dentro de tudo que você precisa saber nessa partida. A gente começa então já com a informação do nosso Daniel Vidal sobre o provável Grêmio. Fala com a gente, Dani. Daniel Vidal passando para a gente repercutir esse provável time do Grêmio para o jogo contra o Avenida. No sábado tivemos treino fechado, tivemos os relacionados, então com base nos relacionados, nos treinos que a gente acompanhou essa semana e tal, a gente pode formar esse time do Grêmio. O Breno não foi relacionado, então é provável que o Adriel consiga uma chance aí no gol, sendo titular. Fábio recuperado entra na lateral direita, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo formam a zaga. No meio campo, Vila Sante, foi confirmado pelo Reinaldo, então joga, né? E aí Pepe, Carbajo, o Bitelo, Cristaldo, Ferreirinha voltando e o grande Luiz Soares. O Bitelo também se recuperou e pode ser que aí agora vou botar algumas dúvidas. O Bitelo talvez possa ser poupado para a entrada do Gabriel Silva ou um dos dois ali, o Carbajo ou o Pepe, também podem ser poupados para a entrada do Gabriel Silva ou até de outro jogador, né? Mas esse é o time aí que a gente imagina e dá-lhe Grêmio, vamos torcer para o Grêmio, mais uma vitória e manter o 100%. Vamos lá! Esse Grêmio vai enfrentar o Avenida que chega para essa partida com retrospecto em seis jogos de duas vitórias, dois empates e também duas derrotas. Uma campanha bem equilibrada, então, até o momento, para o Avenida, que é atualmente o quinto colocado no Campeonato Gaúcho com oito pontos somados. Transmissão da partida você consegue acompanhar ao vivo na RBS TV e também aqui no Portal do Grêmio, com a gente na nossa jornada esportiva. A bola rola às quatro horas e a gente vai ter o nosso pré-jogo. A partir de... Antes das quatro horas a gente está ao vivo aqui com vocês no Portal do Grêmio. A arbitragem fica por conta de Francisco Soares Dias, auxiliado. Os dois assistentes são o Michael Stanislau e também o Conrado Bittencourt Berger. A gente tem no comando do quarto árbitro o Alain Ricardo Freitas Rosa. A gente, então, tem esse quadro de arbitragem comandado pelo Francisco Soares Dias e com esses auxiliares e também o quarto árbitro. O Grêmio vai buscando, então, a manutenção do seu 100% de aproveitamento. Tem esse provável time, enfrenta uma equipe que vem numa competição muito equilibrada, né? São dois jogos de empate, dois jogos de vitória e dois jogos de derrota. E vem de derrota, de fato, para o Aimoré, que foi nosso adversário recentemente na tabela de classificação. Então a gente vai acompanhar tudo por aqui nesse jogo e a gente convida a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários o seu palpite sobre esse jogo e também dar uma olhada nas nossas redes sociais. E também no nosso aplicativo do Portal do Grêmio, o link está aqui na descrição. Grande abraço, pessoal. Fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Grêmio. O maior portal de notícias sobre o Grêmio. Agora, na palma da sua mão.